Sou eu que agradeço a vocês Aos estudantes Cadê o rei? Feijão com arroz, comida no prato É pra quatro Polícia educada faz parte do mundo Guarda essa arma no cinto Eu sinto a presença de vocês Moleque, mais sete, caboclo é quatro Oito caboclo dançando Com a boca espumando Com a boca espumando de amor Oito caboclo dançando Com a boca espumando Com a boca espumando de óleo Tava na conta, né? Erva de cabine, né? Vários caboclo colocando o local Cheiro da erva sobrenatural Tava na conta, né? Erva de cabine, né? Vários caboclo colocando o local Lá em cima É o que eu sinto De cabine, cabine, Vários caboclo colocando o local Cheiro da erva sobrenatural Cabine, cabine, Vários caboclo colocando o local Cabine, cabine, Cara de cor que a badeira de ver Vem torramar a cadeira do ver Tang einer de cor que a badeira de ver Vem torramar a cadeira do ver Cara de pó de madeira, velho, arroba da minha vida Cara de pó de madeira, velho, arroba da minha vida Bárbara da minha vida Bárbara da minha vida É ele top, né? Justificados somos mais fortes, não precisamos depender da sorte Temos em saber para ter um tabú, fula, nunca perdemos o nó Feliz por um, feliz por mil, é assim a galáxia no Brasil Podemos ser dois, convertos ser um, se for por aqui ninguém passa o frio A voz capital é a metal, sozinha ninguém vai distante Tropeça na vida e depois fica na real Tava na conta, né? É vodka, big net, vários cabos colocam no local Tava na conta, né? É vodka, big net, vários cabos colocam no local Geral na casa, é o que eu sinto De cabinete, cabinete, vários cabos colocam no local De cabinete, cabinete, cheiro da erva sobrenatural De cabinete, cabinete, vários cabos colocam no local De cabinete, cabinete Cara de fora e madeira de mim, vem pra lavar a cabina do rio Cara de fora e madeira de mim, vem pra lavar a cabina do rio Cara de pó e madeira de lei, vem roubar a cadeira do rei Cara de pó e madeira de lei, vem roubar a cadeira do rei